Hoje no quadro TCE da sua conta, vamos falar sobre o Piauí na ponta do lápis, implantado este ano pelo Tribunal de Contas do Estado. Para sabermos mais sobre esse trabalho, nós vamos conversar com o chefe da Divisão de Fiscalização da Educação do TCE, Piauí Gilson Araújo. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Obrigado. Olha, antes que a gente entre de fato nesse trabalho realizado pelo TCE, que é o Piauí na ponta do lápis, que é de fato um aplicativo que vem trazendo bastante resultados, a gente falar sobre esse trabalho que o TCE realiza realmente fiscalizando de fato, sempre ajudando na educação do Estado. Bom, o Tribunal de Contas passou recentemente por uma reestruturação no ano de 2018 e foi criada algumas divisões temáticas. dentre elas a divisão de educação da qual eu faço parte. Essa divisão da educação, ela tem um corpo técnico especializado e focado na fiscalização da educação. Então, esse é o propósito dessa divisão. fiscalizar, ter pessoas que têm um contato maior com os secretários de educação, com os gestores, focado na educação, porque a gente parte do pressuposto que, a partir do momento que você tem pessoas qualificadas e trabalhando exclusivamente com a educação, a gente pode dar e cobrar resultados também, melhores resultados na educação do Estado e dos municípios piauienses. E aí, o Tribunal de Contas do Estado fez, vamos dizer, uma divisão para poder acompanhar essa educação aqui no Estado, que é bastante interessante. Começa pela formação. Exatamente. O Tribunal de Contas, ele está passando por vários projetos relacionados à educação. Então, nós temos o TCE Educação, que se dá formação ao jurisdicionado, ao cidadão, aos controladores sociais. Então, a gente fez já esse ano de 2018, encontros em Picos, nós fizemos um encontro em Parnaíba e já estamos com um projeto, um cronograma de encontros lá no ano de 2020. Por meio desses encontros, TCE Educação, a gente tem palestras e discussões exclusivamente na área da educação. Então, nós temos palestras sobre gestão escolar, licitação na área de educação, contratação de pessoal na educação, gestão de pessoas. Então, todos os eventos e palestras voltados para a educação. Além disso, o TCE, quando chega nesse município, ele passa um dia também visitando as escolas. Porque é muito bom a gente ver a realidade, ver o que está acontecendo, conversar com os diretores, conversar com os alunos, conversar com os professores, para se entender a realidade e, a partir daí, poder direcionar a nossa atuação. Ou seja, um trabalho que realmente foca não só na educação, mas trazer a comunidade para o trabalho que é realizado pelo TCE, né? Isso. Hoje, o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, ele não pode ser exercido sozinho. O controle social hoje é muito importante. Então, a gente parte do pressuposto, que é a gente dando capacitação para essas pessoas, mostrando ao cidadão o que ele deve ver, o que ele deve fiscalizar, ele pode ajudar a melhorar também a qualidade do ensino público que é ofertado nas escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais. E aí, como parte desse trabalho de gestão, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, ele implantou esse ano um aplicativo chamado Piauí na Ponta do Lápis. Isso. O aplicativo Piauí na Ponta do Lápis a gente trouxe lá de Minas Gerais. Quando foi criada a divisão de educação, a gente foi buscar o que estava dando certo no Brasil sobre a fiscalização e o controle externo da educação. E aí, nós descobrimos lá em Minas Gerais esse aplicativo, lá também com o mesmo nome na Ponta do Lápis. Nós optamos por manter o nome, colocamos só o Piauí na Ponta do Lápis. E lá, um estado com mais de 800 municípios, um estado bem grande e que estava dando certo. Então, por que não trazer para cá, para o Piauí? E aí, nós trouxemos, fizemos algumas mudanças no aplicativo e lançamos em junho de 2019 o aplicativo Piauí na Ponta do Lápis. O aplicativo é um aplicativo gratuito, disponível tanto para iOS quanto para Android. E o grande objetivo dele é colocar em contato o gestor da educação, o diretor da escola, o secretário de educação e até mesmo o prefeito com o usuário da política pública de educação. Então, por meio do aplicativo, o aluno, o pai de aluno, o professor, um cidadão em geral, um vizinho, por exemplo, da escola, ele vai poder tanto relatar algum problema sobre aquela escola ou responder a questionários. A partir do momento em que ele relata um problema, aquelas informações vão chegar para o gestor da escola ou o secretário de educação e ele, a partir daí, vai poder melhor direcionar os recursos naquelas escolas em que ele faz a gestão. Então, a gente parte do pressuposto que, com mais informações gerenciais, os gestores têm acesso a gráficos, por exemplo, de quantos por cento dos alunos estão satisfeitos com a biblioteca, quantos por cento estão satisfeitos com a sala de aula. Então, a gente parte do pressuposto que, com mais informação, esses recursos vão ser melhor geridos. Doutor Gilson, é importante também dizer que todas essas informações e essas, vamos dizer, queixas ou reclamações ou até mesmo parabenizando o trabalho de atuação é mantido em sigilo, né? Sim, exatamente. As informações são levadas ao gestor de forma anônima, o que garante que o aluno, o pai de aluno, ele pode livremente fazer essas reclamações ou responder esses questionários. O gestor só vai saber qual é o perfil daquela reclamação, daquele relato. Então, ele vai ter acesso se foi um aluno, se foi um pai de alunos, se foi um professor, mas ele não vai saber quem foi que fez. É isso daí para garantir que as pessoas fiquem livres e à vontade para poder fazer esses relatos. De outro lado, o gestor, ele tem a sua mão também uma ferramenta muito importante que é poder desconsiderar os relatos, para evitar que alguém utilize o aplicativo com outra finalidade que não a melhoria da qualidade da educação. Se se tratar de algum relato que não condiz com a realidade daquela escola ou que de algum outro assunto que não é educação, o gestor vai poder desconsiderar esse relato. Doutor Gilson, para finalizar a nossa entrevista, o outro pilar desse trabalho de atuação do Tribunal de Contas em relação à educação, por último, é a fiscalização. Isso, a fiscalização é o que o Tribunal já comumente faz e já fazia, só que agora são fiscalizações específicas na área de educação, são auditorias na área de educação. Então, nós já fizemos algumas no decorrer desse ano, como a auditoria nos municípios que não têm escolas sem autorização de funcionamento, fizemos auditorias em municípios que existem uma quantidade enorme de professores em desvio de função, ou seja, os professores não estão em sala de aula, estão fazendo atividades administrativas. Isso faz com que termine que o município tenha que contratar pessoas sem ser por meio de concurso público, por meio de testes seletivos, por exemplo. E agora nós estamos fazendo um trabalho muito interessante também, que deve sair em breve, que é acerca do cumprimento da carga horária. A gente tem detectado que alguns municípios não cumprem o mínimo dos 200 dias letivos e que isso traz um prejuízo enorme para esses alunos. Então, a gente já agradece a participação do Gilson Araújo, ele que é chefe de divisão de fiscalização de educação do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço o espaço e o Tribunal de Contas se coloca à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem procurar especificamente na área da educação, procurar a gente na divisão de fiscalização da educação. Ok, obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia.